Olá, tudo bem? Eu sou o Demar da Confort Tech e hoje nós estamos aqui para mostrar mais um vídeo dos nossos produtos e vamos falar especificamente sobre o conjunto de aquecimento solar acoplado lançamento do nosso site e fornecido pela empresa Comeco. Então nós vamos mostrar agora o equipamento e depois, em sequência, esquema de montagem desse equipamento para que nossos técnicos tenham mais facilidade e mais acerto lá na hora da instalação. Ok? Nos acompanhem aqui, por favor. Então agora nós vamos mostrar o equipamento, então eu vou pedir uma ajuda aqui para o Gemar, da nossa área comercial e vamos desmontar as caixas e vocês podem ver o que é esse equipamento. Estamos aqui falando de um boiler acoplado de 15 tubos. Ele tem uma capacidade de 90 litros de água quente mais um tubo que está dentro dos tubos. Então considera uns 150 litros de água quente. Então nesse equipamento o tubo é acoplado direto no boiler que fica instalado sobre o telhado. Então esse seria o boiler em si, né? Junto com o boiler, vem toda uma estrutura metálica que faz a montagem desse equipamento. Então tem a estrutura do manifold e a estrutura metálica para você deixar esse equipamento instalado, inclinado de frente para o sol para melhor aproveitamento do seu lado. Também tem a possibilidade de você comprar um kit de redução de pressão, que seria um tanquezinho com uma boia metálica de longa vida útil que você pode conectar direto à água da rua nessa entrada desse tanque e depois você conecta ele no boiler e reduz a pressão de água em cima do telhado mesmo. Agora nós vamos preparar a montagem e depois nós vamos chamar de novo para mostrar o efeito de montagem desse equipamento. Então o passo fundamental ou um dos mais importantes para você fazer uma boa instalação é você pegar o manual de instalação que seria do equipamento e verificar a disponibilidade de todas as peças. Depois de se identificando as peças você começa a montar uma parte da estrutura. Com a estrutura praticamente montada depois você acopla o boiler em cima. Então agora nós vamos fazer essa preparação de material com base no manual de instalação para depois fazer a montagem final que a gente vai mostrar de novo. Então olhando pelo manual de montagem nós preparamos aqui uma ideia inicial de como que vai a montagem desse suporte do boiler. Então a primeira parte você vai montar a estrutura para depois acoplar o boiler em cima da estrutura. E a última parte então seria a montagem desse suporte do bavá. Então vamos agora montar, fixar as estruturas de acordo com a orientação do manual técnico. Uma dica importante aqui pessoal, essa estrutura toda pode ser montada no chão, porque lá no telhado fica bem complicado você equilibrar e fazer a montagem dessa estrutura. Então no chão, no solo, arrumada limpa, onde você não vai perder o parafuso e o quarto é mais fácil. Então como a estrutura é leve, se você fizer a pré-montagem no solo facilita o seu trabalho. Aqui você pode regular o volume, ó, né? Ah, preciso mais amplo, eu vou aqui em cima. Menos amplo, eu vou pegar aqui no mais alto. Tá. Mais uma dica aqui importante, né? Não é sempre que você vai montar essa estrutura vertical aqui atrás, né? Dependendo do telhado ou do tipo de cliente, se ele já tem um telhado, você pode montar a estrutura em cima, fixar-se no telhado, sem os pés, né? Então você acompanha o nível do telhado, ok? Daí você não precisa inclinar em cima do telhado. Já tem a inclinação do telhado, que normalmente é mais segura e fica mais firme a instalação. Então, normalmente se usa essa estrutura de pé vertical em laje, em alguma parte reta para você inclinar o corretor para a direção do solo. Que facilita a tua orientação e produz mais energia do que você largar o tubo a barco no plano, no horizontal, ok? Estamos com a estrutura montada, praticamente seria isso aí. Aqui você tem algumas opções, né pessoal? Se você quiser, por exemplo, reduzir a inclinação dessa estrutura, você pega e monta esse escuro aqui, mais para cima ou para baixo. Não tem essa possibilidade aqui, né? De colocar esse pé mais deitado para trás. Deixa eu ver. Não, eu falei bobagem, né? É somente essa fixação aqui, porque senão a estrutura não permite fixação completa. Vai ficar meio enfraquecido ou frágil aqui na amarração que tem. Você pode até mudar, mas aí fica mais frágil a tua montagem, ok? Vamos colocar o boiler para cima de marco. Então agora é só montar o boiler conforme o encaixe dele aqui em cima, né? Vamos colocar o boiler para baixo. Vamos colocar o boiler para baixo. Eu acho que não, né? Será que é? Ah, sim. Ele vai ter que virar agora. É a entrada para certo aqui, gente. Ele vem aqui. Isso aí é dela aqui. O cara tem que vir os pezinhos dele. Tá? Tem que cortar essa parte aqui. Tá? Faz parte do choco. Aqui em concentração ele aqui, ó. Coloca as portas ali para resolver o problema. Só um pouquinho aqui a gelagem. Se a gente precisar girar isso aqui um pouquinho assim, aqui é uma gelagem bem grande. Então você tem que fazer o alinhamento com os tubos que vão lá para o final do manifold. Então antes de fixar, né? Então faz a pré montagem e depois fixa depois que você tiver já o alinhamento com os tubos. Certo, pessoal. Então agora nós estamos com o boiler montado em cima. Aqui tem uma outra configuração que vocês podem adotar de acordo com cada necessidade. de acordo com os tubos. Por exemplo, eu tenho uma casa que tem uma boia, uma boia, uma caixa de água acima do boiler e quebra a pressão de uma caixa de água que esteja acima. Então você faz a conexão da entrada de água fria pela parte de baixo do boiler. Tem uma etiquetinha aqui na entrada de água fria. E você pode fazer o consumo pela parte alta do boiler. Então, recapitulando, pessoal. Então se eu tenho uma situação que tem um cliente com caixa de água acima, que você possa coletar água na caixa para depois alimentar o boiler, você não usa desse dispositivo aqui. Você faz a conexão da água fria aqui na entrada e faz o consumo na parte alta do boiler. Ok? A saída para o consumo. E o respiro você mantém aberto aqui em cima. Ok? E aqui você vai ter que levar esse respiro na altura do nível da caixa de água um pouco mais alto, porque isso aqui pode ferver no verão, algum dia que não tiver consumo. Daí vai transbordar a água pelo respiro. Então deixa o respiro um pouco mais alto do que o nível da caixa de água. Agora, em outro caso, que tenha algum cliente que queira instalar em cima do telhado e a caixa de água ali fica abaixo, você conecta a água direto da rua nesse dispositivo aqui, que seria uma caixa de pressão. Eu vou abrir isso aqui para mostrar para vocês como é que funciona esse equipamento aqui. Ok? Então aqui pessoal, vamos abrir. Tirei a tampa de cima, que é a proteção para não pegar a sola e coisa direto no isolamento térmico. E aqui tem uma porta de acesso, que é uma tampa com uma viração, que dá acesso à boia. Então você conecta a água da rua nessa entrada. Aqui tem a boia que ela vai regular a altura da água dentro do boiler. Então a saída e esse equipamento aqui, você pode até usar o acesso superior do boiler como suporte para ele. Você poderia fixar esse nível, esse tanque de quebra de pressão nessa conexão que vem já no tanque de moio. No elemento complementar de baixa pressão. Então você fixa ele aqui mesmo, dando passagem para o boiler. Quando ele tem cura, você pode deixar ele comunicando, não teria problema nenhum. Então você fixa isso aqui, de forma que ele fique com a boia para cima. Ok? Aqui você tem um ladrão, por exemplo, esse aqui é importante deixar aberto ou alguma forma para você perceber se algum dano na boia, essa boia vai transbordar e vai descargar água por esse vaso aqui, que é uma conexão que tem essa finalidade. Aqui embaixo, então, junto com esse tanque complementar, tem um flexível que faz a conexão do tanque complementar aqui do tanque auxiliar com o boiler. Então você faria essa instalação dessa forma. Aqui já vem com um elemento vedante, então não precisa de levar rosca. E conecta aqui. Ficaria, então, assim ó. Aqui tem um duto aqui que você pode e precisa utilizar aqui para ele não coletar água do fundo do boiler para levar para o consumo. Porque normalmente essa água que fica por baixo do boiler está mais em um gradiente de temperatura menor do que a água que está na parte alta do boiler. Então você introduz esse duto aqui lá dentro e conecta e fixa ele com a tua conexão que vai levar a água para o consumo. Tá ok? Com esse duto aqui você vai coletar água nessa altura para cima do boiler, que seria a posição certa de coleta para consumo. Tá bom? Temos mais também nesse boiler um apoio elétrico, que seria nessa conexão do lado esquerdo, olhando de frente. Aqui você, a gente tem umas resistências padrões que vem junto com o fornecedor que a gente coloca aqui para aquecer a água de forma eletricamente. Ok? Então seria praticamente isso. Agora faltaria montar os tubos aqui, mas como é um expositor aqui, a gente não vai montar o tubo nesse momento. Então a ideia era só mostrar a montagem da estrutura. Qualquer coisa estamos à sua disposição e muito obrigado pela atenção. Tchau. 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 Tchau.